Boa noite galera, salve, salve, aqui é Paulo, aqui de Londrina, Paraná Estamos aqui gravando aqui na mesa do Rony Treinamento pro torneio visando o campeonato Aqui que estamos jogando agora é o Albion e o versus Alex Jogo de pau limpa, sem a 15 Eu não gostava não, mas ele me ensinou Desceu o que eu cortava, não estou ficando agora, hoje mesmo peguei no vento Eu tenho que pegar, porque desceu a data da receita, a da popular Minha mãe, ela pega as minhas contínuas, e hoje vem assim, eu ainda vou me pegar lá E eu, só acho que o nome do meu lugar, o posto ali Não, faz esse que eu tenho, aqui dá pra não ficar fácil Que ele melhorou, não é? Não, faz esse que eu peguei no vento Não, faz esse que eu peguei no vento Isso aqui, isso é o desafeto seu pro campeonato Desafeto seu pro campeonato, vai se preparando Isso aí promete Tá com sangue no zóio pra te pegar Se prepara com o Alex, vai vir com força total Campeonato, vai vir com força total Campeonato, vai vir com força total Tchau Campeonato, vai vir com força total É, eu peguei o suco. Se quiser pode colocar o som Não atrapalha não Não, eu lhe dei sofrimento Aqui do lado Você vai ficar natural Não, não é? 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 Entendeu? Não é? Música O que é isso? 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 O que é isso?